Olá galera, tudo bem? Feliz Ano Novo para todos com muitos sonhos realizados. O vídeo de hoje é de óleo de coco e seus benefícios. Um assunto muito popular e importante na alimentação e na saúde do corpo, pele, coração, cabelo, perda de peso. Eu uso óleo de coco há bastante tempo, uso ele em tudo, na alimentação, nos refogados, frituras, tomo duas colheres de sopa duas vezes ao dia. Eles são benéficos para o fígado e viram energia. É rico também em ácido láurico e dentro com o leite materno. Possui fonte de glicerídeo, por isso ele é prensado a frio para não perder seus nutrientes. Ele tem ação anti-inflamatórias, não possui contraindicação, pesquisado na internet e nas literaturas. Ele é 100% natural, natural. Por isso, esse óleo de coco, para mim, ele é muito importante. O extra virgem compra, ó, estão vendo? Sem colesterol, sem conservante, ele é extraído da polpa do coco. Por isso que eu recomendo a vocês. Tem essa embalagem aqui, ó, de 500 ml. Ele está mais ou menos de R$ 39,90, ou R$ 41,99, sempre esse preço. E tem também esse pequeno de 200 ml. Quando eu não encontro desse daqui, ou quando o dinheiro está pouco, eu compro esse aqui, ó. Esse aqui eu já tenho, tá vendo? É muito útil, bom. Tá vendo, pessoal? Aproveito também para fazer a minha decoração, ó. Não deixo faltar óleo de coco. Todos da minha casa gostam do óleo de coco. Frito meu arroz, refogo meu arroz também, óleo de coco. Eu uso também no meu cabelo. E vai ter mais novidade, porque eu pesquiso bastante. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.